Eu, indo a criança, na flor da infância, deixei minha terra. Depois de muitos anos voltei, saltei do avião, morro o meu chão, de emoção eu beijei. Quando suspendi a vista e vi a velha mangueira, larguei a mala, saí na carreira, tirei uma manga com encanação. Associei, chamando Zabé de Damião, e ninguém me respondeu. Dei outra carreira, surrei banhar, e um copo na rua, a me acompanhar. Dizendo beija, a pobre tão nova já está caduca, e outros diziam, coitadinha dela, saiu pelo mudo e voltou maluca. Aí foi que me vem a lembrança, que voltei à minha terra, mas não voltei mais criança. Já não tem mais o direito de fazer tudo que fiz lá e foi pra... E outros diziam, coitadinha dela, saiu pelo mudo e voltou maluca. Aí foi que me vem a lembrança, que voltei à minha terra, mas não voltei mais criança. Já não tem mais o direito de fazer tudo que fiz na infância. 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 Obrigado.